Meu nome é Felipe, sou contador da Prefeitura de Assis e estou aqui hoje para fazer audiência pública referente às metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022. Essa audiência é em cumprimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente começa a audiência falando das receitas municipais e a gente tem um quadrinho que traz a receita prevista em confronto com a realizada. É importante ressaltar que nesse quadro, nessa audiência toda, a gente vai trazer a receita de todo o município, englobando o Instituto de Previdência e a FEMA, que é a Fundação Educacional do Município de Assis. Nesse primeiro quadro, a gente faz uma comparação entre o que foi previsto no orçamento, na LOA, e aquilo que foi arrecadado durante o exercício de 2022. Então a gente tem impostos, taxas e contribuições de melhoria, foi previsto R$ 100.999.570,92, arrecadado R$ 111.956.920,10, receita de contribuições R$ 20.012.320, realizado R$ 18.068.131,30, Receita patrimonial R$ 2.313.592,00, realizado R$ 8.648.442,60, Receita de serviços R$ 56.553.903.072, realizado R$ 54.166.216,20, O grosso dessa receita de serviços é a arrecadação da FEMA, que são os serviços educacionais. As transferências correntes, FPM, ICMS, IPVA, IPI, previsto R$ 273.314.175,00, realizado R$ 319.581.307,98. Outras receitas correntes, R$ 3.030.000,00, realizado R$ 4.533.638,83, totalizando de receitas correntes, previstos R$ 456.223.470,56, realizado R$ 516.954.657,01. Após a arrecadação, quer dizer, nas transferências correntes, a gente tem a dedução da fatia do FUNDEB. A gente tinha uma previsão de deduzir R$ 30.090.000,00 para contribuição ao FUNDEB. Foi deduzido durante o exercício R$ 35.363.143,47. Além das receitas correntes, a gente tem as receitas intra-orçamentárias, aquelas receitas que movimentam dentro do próprio orçamento do município, que são as contribuições patronais para o Instituto de Previdência e a contribuição para os serviços da UPA, que transfere da Prefeitura para a FEMA. Então, das contribuições dos servidores, R$ 22.310.812,39. Foi realizado R$ 25.780.547,75. Receita de serviços, que é a manutenção da UPA, previsão de R$ 11.578.849,44, realizado R$ 12.257.540,16. Outras receitas correntes intra-orçamentárias, aqui está o aporte para a cobertura do déficit atuarial. Previsão de repasse de R$ 19.576.867,61, realizado R$ 19.634.768,94. E a gente tem ainda as receitas de capital. Então, durante o exercício de 2022, foi previsto uma arrecadação de R$ 8.100.000,00 com alienação de bens. Era a previsão da venda dos postos de combustível e da folha de pagamento. Não se realizou em 2022 a venda dos postos, nem a venda da folha de pagamento. Então, a gente arrecadou, com a venda de bens inservíveis durante o exercício, R$ 482.152,09. Transferências de capital, transferência de convênio da União e do Estado. Não existia previsão orçamentária, mas foi arrecadado, veio convênios no valor de R$ 8.736.997,37, Então, durante o exercício de 2022, a previsão de arrecadação era de R$ 487.700.000,00. Foi arrecadado R$ 548.483.519,85. A gente percebe que o município teve uma arrecadação de 12% a mais daquilo que foi previsto. Lembrando que aqui está o orçamento da FEMA e do Osses Prev também. O próximo quadro traz a evolução dessa receita nos últimos três anos. O último quadrimestre é legal, porque a gente vê a arrecadação do exercício fechado. Então, em 2020, o município arrecadou R$ 425.862.211,74. Em 2021, R$ 460.160.205,26. De 2020 para 2021, a gente teve 8% de aumento da receita. Em 2022, a gente teve uma arrecadação de R$ 548.483.519,85. A gente conseguiu aumentar a arrecadação em 19% em relação ao 2021. Lembrando que 2022 foi praticamente o primeiro período pós-pandemia. 2020 e 2021, a gente pegou uma pandemia. Por isso, esse aumento significativo. Logo após, a gente traz um quadrinho com as principais receitas do município. Desse bolo total, quais são as principais receitas do município? Então, de arrecadação própria, as principais receitas são IPTU, Imposto de Renda Retido na Fonte, ITBI, ISS, as taxas municipais e as contribuições, e a receita patrimonial. Receita de serviços, como já disse anteriormente, o grosso dela é a receita da FEMA. e as transferências correntes e outras receitas correntes. A gente tem ainda um valor pequeno de contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria já foi extinta, mas a gente tem a cobrança de alguns parcelamentos, algumas coisas que ficaram pendentes. As receitas intraorçamentárias, as receitas de capital. Passado a fase da receita, a gente vai para a parte da despesa. A gente traz nesse quadrinho, de forma bem resumida, as despesas por elemento. Então, a gente pega aqui as despesas liquidadas durante o exercício 2022. O que é uma despesa liquidada? Aquela que já chegou à nota fiscal. A gente tem que ver o material já foi entregue, o serviço já foi prestado, já foi conferido, a nota fiscal já foi para a contabilidade, então, ela já foi realmente executada. Então, a gente tem o rateio pela participação em consórcio público, 4,045,384,47. O grosso disso tudo aí é o SAMU. Aposentadorias, reserva remuneratória e reformas, R$ 39,617,555,83. Despesa do Assispreve. Pensões também do Assispreve, R$ 6,792,125,65. Contratação por tempo determinado. Aqui a maioria da educação, os professores eventuais. R$ 8,133,478,40. Vencimentos e vantagens fixas pessoal civil. Salário dos servidores da prefeitura. R$ 158,520,20,207,55. Obrigações patronais, R$ 12,202,862,81. Outras despesas variáveis, que são as horas extras, R$ 6,005,901,39. Sentenças judiciais, R$ 14,569,977,53. A primeira obrigação patronal é com o INSS. A segunda, intra-orçamentária, é com o Instituto de Previdência. R$ 14,753,876,05. Lembrando que a FEMA contribui com o INSS, a Câmara, com o salário dos vereadores, contribui com o INSS, e a Prefeitura, os comissionados, contribuem com o INSS. O restante, o quadro efetivo, é com a CISPREV. Juros e encargos da dívida. A Prefeitura tem parcelamentos com a CISPREV, tem dois parcelamentos com a Caixa, para a realização de obras. Juros e encargos da dívida. R$ 2,812,696,94. Outras despesas correntes. Transferência a instituições privadas sem fins lucrativos. Transferências para as entidades do terceiro setor do município. R$ 8,739,085,22. Transferências a consórcios públicos. Os demais ateis. O primeiro lá é o SAMU. Esse segundo aqui são os demais programas do CIVAP. R$ 1,079,204,64. Transferências para a UPA, R$ 12,257,540,16. Outros benefícios assistenciais, R$ 2,817,074,71. Esses outros benefícios assistenciais, quando um funcionário da Prefeitura se afasta ou recebe salário-família, é a Prefeitura que paga, não é a CISPREV. Diárias, R$ 682,783,09. Material de consumo, R$ 37,566,344,71. Material de distribuição gratuita, R$ 7,018,583,84. Aqui entram os medicamentos. Serviço de consultoria, R$ 33,663,87. Outro serviço de terceiro, pessoa física, R$ 4,157,042,14. Aqui empenhados estagiários. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, R$ 91,840,501,17. Serviço de tecnologia de informação, R$ 883,288,31. Obrigações tributárias e contributivas, R$ 4,819,066,91. Outros auxílios financeiros à pessoa física, que é o mais médico, R$ 62,400. Sentenças judiciais, R$ 101,149,22. Indenizações e restituições, devolução de convênios, normalmente. R$ 2,735,863,65. E o aporte para cobertura do déficit atorial, R$ 19,634,768,94. Despesas de capital, transferências a consórcios. Como é um rateio, o CIVAP manda para a gente detalhar o que ele vai utilizar com o investimento rateado entre os municípios. Para a gente ficou, em 2022, R$ 8,051,12. Obras e instalações, R$ 15,857,493,08. Equipamentos e material permanente, R$ 23,350,464,73. Aquisição de imóveis, R$ 471,183. Sentenças judiciais, de novo, R$ 1,515,275. Amortização da dívida, R$ 13,611,052,23. Por que a gente tem sentenças judiciais? Lá na despesa pessoal, na despesa corrente e na despesa permanente. Porque ela vem de acordo com a classificação da ação. Eu tenho ação trabalhista, eu tenho ação de indenização a pessoas, eu tenho ação de indenização por desapropriação de imóvel, por outro motivo. Então, durante 2022, nós liquidamos R$ 516,693,943,39. Então, teve de despesa efetiva o município, esse valor durante o exercício de 2022. O próximo quadrinho, a gente traz os índices efetivos, aqueles que são cobrados pela Constituição, são cobrados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e são metas, são colocadas na LDO. Então, o demonstrativo da despesa com o pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz os limites de gastos com despesas de pessoal. Então, eu tenho o limite máximo de 54% da receita corrente líquida, o limite prudencial de 51,3%. A CIS, durante 2022, ficou no índice de 44,63. Então, ficou bem abaixo. Por quê? A gente teve um aumento significativo na receita. Nós tivemos a Lei 173, que congelou durante um ano e meio o quadro de funcionários, a gente não teve uma evolução do quadro durante um ano e meio. A gente teve muitas aposentadorias. Então, existe um planejamento para contratação de funcionários, foi feito um concurso público no final do ano passado. Então, nesse momento, esse percentual acaba sendo um pouco ilusório. A gente tem um percentual bem abaixo daquilo que é permitido por lei, mas existe uma tendência de aumentar agora, em 2023, devido à contratação e à evolução do quadro que agora pode acontecer. No próximo demonstrativo, a gente traz a despesa com a... A gente traz o demonstrativo da receita líquida de impostos e da despesa própria com saúde. A emenda constitucional 29 de 2000 prevê uma aplicação obrigatória de 15% da receita líquida de impostos e transferência de impostos na saúde municipal. No exercício de 2022, a Prefeitura de Assis aplicou 22,46% em saúde, bem acima daquilo que é previsto na Constituição. Prevê 15%, a gente aplicou 50% a mais daquilo que é previsto. Próximo quadrinho, a aplicação do ensino. A Constituição também prevê um mínimo para ser aplicado na educação, no ensino. Esse mínimo é de 25%. A gente tem que aplicar da receita de impostos e transferência de impostos pelo menos 25% na educação. Então, durante o exercício de 2022, nós aplicamos 27,6%. Então, índice bem acima também daquilo que é previsto na Constituição. Fundeb. Fundeb. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Então, das transferências do FPM, do ICMS, do IPVA, dos impostos federais, 20% já fica retido e vai para esse bolo, já vai para esse fundo. Isso retorna em forma do valor aluno, através do censo municipal. Então, durante o exercício de 2022, ficou retido daquilo que a gente tinha para receber, 34.950.479,99. E nós recebemos 66.232.566,53. Tivemos um retorno acima daquilo que a gente enviou para o fundo. Esse ganho, vamos assim dizer, com o Fundeb, foi de R$ 31.282.086,54. O Fundeb, pela nova lei, tem uma regra específica para a utilização desse recurso. No mínimo, 70% desse recurso tem que ser utilizado para o vencimento dos profissionais da educação. A lei antiga falava profissionais do magistério. A lei nova é profissionais da educação, que estão diretamente ligados à educação. Então, do mínimo de 70% que deveria ser utilizado para a remuneração desses profissionais, nós utilizamos 75,18%. E com outras despesas, a gente pode usar até 30%. Foi utilizado 23,78%. A mesma lei diz que a gente tem que aplicar, no mínimo, 90% dos recursos que vêm durante o ano no próprio exercício. Então, nós utilizamos em 2022 98,96% dos recursos do Fundeb para a manutenção do ensino. Ficou 1,04%. Já foi enviado o projeto de lei para a Câmara, para utilização no primeiro quadrimestre de 2023. O próximo quadrinho, ele traz de forma bem simplificada o confronto da receita e da despesa. Então, durante 2022, nós tivemos uma receita realizada de R$ 548.483.519,85. Empenhamos R$ 530.113.485,79. Então, o resultado orçamentário do município foi superavitário, está errado ali, escrito déficit, mas foi superavitário, em R$ 18.370.034,06. Esse recurso está dividido entre a Prefeitura, FEMA e a SISPREV. O próximo quadro é o demonstrativo do resultado primário. Ali na nota explicativa, nós podemos entender o que é o resultado primário. A finalidade do conceito de resultado primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. Então, a gente tem na parte superior ali, as receitas primárias. Receitas primárias correntes, R$ 505.169.812,27. Receitas primárias de capital, R$ 9.219.149,46. Deduções da receita, R$ 35.363.143,47. O total da receita primária, R$ 479.025.818,26. A gente vai confrontar essa receita primária com as despesas primárias. Então, de despesas primárias, despesas primárias correntes, R$ 407.291,970,58. Despesas primárias de capital, R$ 41.054.117,66. Totalizando R$ 448.346.088,24. Receita menos despesas, trouxe para a gente em 2022, um resultado primário de R$ 30.679.730,02 positivo. Finalizando a nossa apresentação, a gente traz o demonstrativo do cumprimento dos índices legais. Então, a LDO, a Lei de Diretrizes Municipais, ela tem algumas metas definidas na lei. Elas devem ser observadas e cumpridas durante o ano. Então, a meta de arrecadação de R$ 487.700.000,00, foi atingida. A gente foi superior em arrecadação. A meta de despesa, que é a mesma que a meta de arrecadação, ela foi atingida, foi superior à despesa, porque a gente teve uma arrecadação maior. O superávit da receita em confronto com a despesa, de R$ 18.370.034,06. Índice de pessoal. A gente tem uma meta de, no máximo, 54%. Ficamos com 44,63. Índice da saúde, 15%, foi aplicado 22,46. Índice da educação, 25%. Foi aplicado 27,6%. Com isso, a gente demonstra que o município de Assis tem boa saúde financeira, conseguiu cumprir com as metas fiscais da LDO, e tem equilíbrio entre receita e despesa. Acho que esse é o objetivo principal dessa audiência, demonstrar o equilíbrio financeiro do município, a capacidade orçamentária. A gente está trilhando o caminho correto, se a despesa não está maior que a receita, se a gente cumpre o índice de pessoal, se a gente gasta o suficiente com saúde, gasta o suficiente com educação, cumpre as metas do Fundeb. Eu acho que, de forma simplificada, isso ficou demonstrado nessa audiência. Eu abro para a pergunta, a gente está à disposição na Secretaria da Fazenda, no Departamento de Contabilidade, qualquer cidadão, qualquer pessoa que quiser fazer algum questionamento, que tiver alguma pergunta a mais, alguma curiosidade, alguma coisa que queira saber, a gente está à disposição. Com isso, a gente encerra a audiência, e agradeço pela oportunidade de apresentar. Informação com responsabilidade, você encontra aqui.